O fim de semana, marcado pela última rodada do Campeonato Mineiro, um dos jogos de encerramento da temporada, foi realizado no estádio José Mamudiabas, em Governador Valadares. Antes da bola rolar, muita expectativa tanto dos torcedores da Pantera quanto do Galo. Duas horas antes de começar a partida, sol forte, com sensação de 40 graus. Aos poucos, as torcidas chegavam na rua Oswaldo Cruz, na região central de Governador Valadares. Homens, mulheres, crianças e famílias. Grande parte dos torcedores com a camisa do Atlético, misturados com aqueles que torcem pela Pantera. A família da Fábia não deixou de registrar os momentos especiais. Ela veio ao lado do marido e dos dois filhos, ou melhor, dois rukinhos. Ela ainda arriscou o placar e o palpite foi certeiro. Coração a mil, não é a primeira vez não. Já fomos lá em Belo Horizonte, foi pura emoção. Agora nós vamos esperar 3x0 aqui para o Galo. Matheus Rodrigues vive a paixão pelo Democrata. O entregador não perde um jogo do time do coração. A expectativa é sempre boa, né? A gente está fazendo uma temporada boa. Vamos jogar fora, não. Dá para ganhar do Galo, dentro de casa. Vamos usar o calor para cima deles, né? Amigos à parte, rivais só quando o assunto é futebol. Assim, é a amizade entre Bruno e Samuel. 2x0 para o Galão, sem massagem. 1x0 para o Democrata, 1x0 e fecha a casinha. Antes dos jogadores entrarem em campo, recepção calorosa, com aplausos para as estrelas da tarde. Faltando pouco tempo para o começo da partida, os jogadores do Atlético chegaram. Os torcedores, claro, foram à loucura e receberam os atletas de forma calorosa. Quem foi acompanhar o jogo teve que ter paciência para entrar no estádio. Filas enormes. Outros acompanharam de camarote, em cima de uma árvore. Esse torcedor prefere o bom, conhecido e velho radinho. Quem é o dono do jogo, o Atlético ao Democrata, porque a posse de bola...